Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Justiça em Brasília. O governo vai divulgar o balanço de operações da Força Nacional de Segurança Pública em 2013. Acompanhe. Dez anos, esse ano, da sua criação. E, por coincidência, ela foi criada aí no impulso, na época, para atender aos Jogos Pan-Americanos. E hoje nós estamos aí às vésperas de Copa do Mundo e a Força terá seu papel também neste grande evento. A Força Nacional, ela hoje conta com o lado da PM, da Polícia Civil, dos peritos e dos bombeiros. Podemos dizer que seria a única polícia de ciclo completo que temos no país atuando em todas as áreas. Nós fizemos aí este boletim, não só para marcar os dez anos, e seria agora, daqui para frente, os senhores teriam aí a habitualidade de recebê-lo, mas também para fazer um balanço daquilo que foi feito pela Força, nos anos de 2011, 2012 e 2013. Acho que ele é altamente explicativo. As diversas atuações da Força nos diversos estados do Brasil, e atuando também em apoio às polícias federais, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal, e hoje, em parceria com as Forças Armadas nas fronteiras. Então, estou à disposição dos senhores. Secretária, bom dia. Felipe Matoso, Portal G1. Secretária, dentre esses vários dados que são apresentados aqui no relatório, eu queria saber qual é o que a senhora destaca, qual é o que chama mais a atenção, por exemplo, a apreensão de armas, de drogas, de pessoas presas. Queria saber qual é o número que mais chama a atenção da senhora e qual é a avaliação que a senhora faz. Obrigada. Bom, para mim, acho que chama a atenção o todo e não as apreensões. Na realidade, a Força Nacional não está na rua para o trabalho do dia a dia, para apreensões. Isso é uma consequência de um policial estar trabalhando. O mais importante é o trabalho nas fronteiras, o trabalho com o meio ambiente, o trabalho nas áreas indígenas, e também posso salientar nos grandes eventos. Participamos aí da Jornada Mundial da Juventude, participamos das Copas das Confederações, o Pan-Americano e todos esses eventos com um sucesso absoluto por parte da Força. Também gostaria de destacar a Força na Comunidade. Eu creio que isso nos traz um ganho ao aproximarmos a polícia da comunidade. O policial não é comunitário porque ele fez um curso de polícia comunitária. Ele é comunitário porque ele ouve a comunidade, porque ele está dentro da comunidade, porque ele participa da atuação. Em sua atuação, ele participa do dia a dia da comunidade. Então, eu gostaria de me apegar não só nesses números, porque, se os senhores buscarem aí, às vezes os números são irrisórios. Se os senhores poderiam até me dizer, porque em três anos a apreensão de armas, mas não é o total da apreensão, é o trabalho do dia a dia. E, às vezes, algum trabalho que se destaque. Nós tivemos aí vários profissionais nossos em atuação na fronteira que perceberam algum crime em andamento e nem sempre a apreensão é feita por eles. Eles comunicam ao posto rodoviário primeiro que passar essa pessoa cometendo crime e esse número fatalmente vai ser registrado pela Polícia Federal. Nosso problema não é o registro, e sim a atuação e a proteção da sociedade em si. Leandro da VNBR. A senhora falou de números que se destacam. A BZR, ela mais se dobrou de 2012 para 2013. O que aconteceu? Se a população aumentou a fiscalização ou tem mais gente não armada? Veja bem, normalmente essas apreensões de armas, ou elas são feitas nas fronteiras, volto a dizer, e aí, com certeza, nós intensificamos o trabalho nas fronteiras de 2011 para cá. Os senhores podem buscar que nós tivemos um aumento em orçamento nos estados de fronteira de 1.300% a mais, trabalhando não só com homens, mas com equipamentos. Então, a vigilância por câmaras, a radiocomunicação, o trabalho integrado. Então, com certeza, isso é fruto de trabalho integrado. Não só a apreensão de armas, a apreensão de drogas e também ao combate ao tráfico de pessoas. Secretária Vinícius, aqui da TV Globo. A gente sabe que os números não são o objetivo da Força Nacional, mas a gente também entende que os números podem mostrar certas situações para o Ministério da Justiça, até para perceber como anda a criminalidade no país e tal. Os números mostraram que teve uma queda no número de adultos presos, mas houve um aumento no número de menores infratores, se não me engano, de 2002 para 2013. Como o Ministério da Justiça encara isso? É um retrato do país inteiro atualmente um aumento no número de menores infratores ou uma coisa específica, uma coisa isolada que resultou nesse número? Veja bem, as atuações da Força, elas nos dão realmente alguns indícios, mas elas não podem ser levadas na sua totalidade. Quem faz o registro das ocorrências no Brasil e quem nos manda esse registro são os estados. Então, através do Sinesp, nós podemos comparar esses dados. Esse número de adultos, de apreensão de adultos, é justamente essas apreensões esporádicas feitas pela Força. A Força, dificilmente, não digo que não faça, mas ela não tem por seu objetivo cumprimento de mandado de prisão. E aí, no Estado, o senhor teria este número de cumprimento de mandado de prisão? Possivelmente, o número do Estado é um pouco diferente. É óbvio que nós temos aí alguns crimes cometidos, e aí, quando este crime tem uma sensação ou até mesmo tem uma crueldade maior e é cometido com um adolescente, um jovem, isso vem à tona todas as vezes. Nós temos trabalhado incessantemente em políticas para que esses jovens tenham alternativas e não sejam cooptados pelo crime. Nós acreditamos que a prevenção e que esse jovem tenha direito à escola integral, que esse jovem tenha direito à educação, tenha direito à cultura, à lazer, ele dificilmente estaria no crime. Então, essa é a visão do Ministério da Justiça, trabalhando integrado com outros ministérios, porque a política do menor, do adolescente e da criança, elas não estão conosco. Então, nós trabalhamos junto à Secretaria-Geral da Presidência, à Secretaria de Direitos Humanos, ao Ministério da Educação, para que possamos atender na prevenção esses jovens. Secretária, Gabriela Lafetada, Rede Amazônica. Na segunda-feira, ontem, foi publicada uma portaria que prorroga a ação da Força Nacional no Acre. Diz aqui que o principal foco é a questão de inibir o contrabando e o tráfico de drogas. Nesse estado, especificamente, no Acre ou nos estados da região norte, a Força Nacional percebeu um maior problema com o contrabando e armas, e por isso vocês estão estendendo essas operações nesses estados? Na realidade, essas operações dizem respeito à operação de fronteira. E, quando a gente está na fronteira, exatamente para buscar inibir o contrabando, o descaminho, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas. Então, foi com este foco. Por óbvias razões, os estados de fronteira, nós temos uma percepção maior. E temos estados que têm ainda um trabalho redobrado por serem tríplice fronteira. O Acre é um deles. O Rio Grande do Sul, a gente tem a tríplice fronteira e outros tantos. Os senhores sabem que são 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, são 11 estados, 10 países vizinhos, e que isso nos traz uma apreensão maior sobre esses estados. Também trabalhamos em conjunto com as Forças Armadas na logística, nos apoiam em logística, e nós, em conjunto, apoiamos as Forças Armadas na Operação Ágata, que tem trazido bons resultados ao país. Então, é esse o nosso olhar diferenciado aos estados do Norte, quando a gente fala de fronteira. Bom dia, secretária. Riota Pimentel, da TV Brasil. Eu tenho observado aqui que a apreensão de drogas caiu em todos os tipos, mas na de crack caiu muito, de 8,77 quilos para 8. Queria saber se der essa redução. E também outra pergunta, se a Força Nacional vai intervir no Morro do Alemão, tem alguma previsão? Eu começo pelo crack. Na realidade, eu friso novamente os dados. Esses dados da Força Nacional são dados parciais, e normalmente não podem ser tidos como absolutos, a não ser em comparação ou somados aos dados das polícias do Estado. Nós sabemos que, por vezes, a substância que dá origem ao crack tem uma apreensão maior, e por óbvias razões. Quando a gente está falando de fronteira, é lógico que nós não vamos aprender nas fronteiras o crack, nós vamos aprender a cocaína. Então, é com esse viés que eu gostaria que os senhores encarassem esse resultado. Morro do Alemão. Nós estamos no Morro de Santo Amaro, no Rio de Janeiro, lá já há quase que dois anos, e fizemos, foi feita a retomada do Morro pela polícia local, pelo BOPE do Rio de Janeiro, e entregue no ato contínuo à Força Nacional, que lá permanece. O Morro de Santo Amaro tem tido sucesso na queda de índice de criminalidade. Nós tivemos, no final do ano passado, um trabalho executado pela Força na Comunidade, com a pintura das casas. Lá tivemos aumento no valor desses imóveis, tivemos aumento no comércio. Então, é satisfatória a participação da Força no Morro de Santo Amaro. Quanto ao Morro do Alemão, eu vou me eximir de qualquer comentário, já que o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro está à frente deste processo, e, sim, estados, faremos tudo para ajudar o Rio de Janeiro, como qualquer outro estado. Clara, eu queria insistir nessa questão do alemão, porque o próprio Beltrame falou, esses dias que não descarta a reocupação do Morro. Essa conversa já chegou aqui no MJ, está sendo feito algum trabalho nesse sentido? A única notícia que eu tive foi ao ler os jornais. Então, realmente, não chegou oficialmente à Secretaria Nacional de Segurança Pública qualquer pedido, qualquer manifestação do secretário Beltrame. A senhora defende que seja feita a reocupação? Olha, eu defendo a UPP. Eu acho que as unidades de polícia pacificadora, a retomada desses locais, ela é necessária, como defendo a entrada da prevenção e das políticas sociais após a retomada. Então, assim, não poderia ser contra, de forma nenhuma, a política executada. E se, por diagnóstico, a autoridade competente local, que é o secretário Beltrame, vê por bem, novamente, a retomada, eu não posso opinar. Eu acho que todas as vezes em que nós estamos num caminho correto, a polícia atrapalha. A polícia tende a atrapalhar. Então, é óbvio, o Estado retoma um território que não estava em suas mãos. Então, a represária, não que ela seja natural, mas ela é até a esperada. E o Estado tem que estar cada vez mais presente, seja nas políticas sociais, seja na forma de até repressão legítima, como é da permanência da polícia, para que possa fazer valer os direitos dos cidadãos. Oi, secretária. Renata, do Correio Brasiliense. Eu queria saber se a Força Nacional já está fechada, a participação da Força Nacional na segurança da Copa do Mundo, ou para atuar nos protestos, ou para atuar ostensivamente nas ruas. A Força vai ou não participar da segurança nos jogos? E outra questão é como é que está o protocolo para a ação unificada das polícias em protestos. Já foi finalizado? As polícias já estão sendo treinadas? Vamos lá. A Força Nacional está apta a atuar em qualquer segmento da segurança pública, seja nos jogos ou fora deles. Então, nós estamos preparados, sim. Ainda estamos como força de contingência. Nós não temos participação efetiva em qualquer Estado requerida, e nem por qualquer força federal. Nós estamos em contingência. Já temos o nosso plano de contingência, como todas as demais polícias, e mesmo aquelas que não são sedes da Copa do Mundo. Porque, quando a gente fala em sede, nós falamos em 12 capitais. Mas nós temos que nos ater a 34 cidades que terão os centros de treinamento já em abril. Então, veja bem, o aspecto é um pouco mais amplo. Então, nós estamos preparados para atuar, Renata. E, assim que pedido, estaremos prontos. Seja o segmento da Polícia Militar, da Polícia Civil, os bombeiros e a perícia. Atuarão em qualquer desse campo. Oficialmente, não. Me parece que chegou um pedido da Polícia Rodoviária Federal para que a gente atue nas estradas federais com eles. E teremos o maior prazer de atuar com a nossa co-irmã, a Polícia Rodoviária Federal, sem dúvida nenhuma. Durante a Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo. Em alguns trajetos, alguns percursos em que se fizer necessário. Com relação à sua segunda pergunta, este protocolo veio dos comandantes gerais. Ele nasceu de um grupo de trabalho com os comandantes gerais. Ele retorna ao Ministério da Justiça, passa pelo crivo da Secretaria de Direitos Humanos e, hoje, a fase que estamos, os procedimentos operacionais padrão para que isso possa ser replicado. Sem, contudo, que tenhamos em mente que esses profissionais já estão sendo capacitados, Renata, e dentro da linha da garantia dos direitos humanos. Então, sempre que a gente fala em trabalho do policial, nós temos que ter em mente, primeiro de tudo, o policial é um agente do Estado que pode usar da força, mas que tem que buscar um equilíbrio naquilo que o cidadão tem de mais precioso, que são as suas garantias constitucionais. Então, é nessa linha que nós estamos trabalhando, é nessa linha que os policiais estão sendo treinados, da mesma forma que já estamos fazendo o grupo de trabalho com jornalistas e outras atividades que terão trabalho também nos jogos e em manifestações, para que possamos salvaguardar os direitos destes que agirão em seus trabalhos, nas suas atividades, e também ter a polícia cidadã apoiando, não só quem está trabalhando, mas apoiando a sociedade. É possível a gente ter um número de operações de 2012? É possível. O que nós fizemos? Para que isso não ficasse muito denso, nós sumamos todas as operações. Mas, se os senhores quiserem, qualquer desdobramento disso é possível. Nós chegamos a ir até números de agentes. Nós não gostamos muito de abrir números de policiais que vão participar de operações. Mas aquelas operações que já foram findas, sem problema nenhum, é possível. Só requerer que a gente desdobre isso. E quanto custa? A gente sabe que há treinamento, equipamento, diárias. Quanto custa o uso da Força Nacional para ajudar os estados? Por ano? Nós temos aí o custo muito variado, porque nós não temos um número fixo de operações. As diárias dos policiais são verbas indenizatórias. Na realidade, esse policial está fora do seu estado, necessita de alimentação, necessita de acomodação, e, às vezes, não raro, os locais onde esses policiais estão, tudo se torna mais caro. Veja bem, os policiais que terão que trabalhar na Copa do Mundo, eles, se mandados para um estado com praias, um estado com atrativos turísticos, os senhores todos sabem hoje que essas diárias de hotel já triplicaram. Então, nada mais justo do que este policial receba para estar nesses locais. Então, eu gostaria de salientar bem isso, porque, às vezes, as pessoas dizem que a força é cara. Não, a força, este valor é verba indenizatória. E acho que o policial tem que ser bem pago mesmo, porque o policial tem que nos defender. E, para nos defender, às vezes, ele acaba perdendo até a sua vida. Então, eu acho que não podemos entrar nesse mérito. Agora, cada ação tem um valor, depende do número de policiais que participam e do tempo da duração dessa operação. E também os equipamentos. Então, também, se os senhores quiserem números de cada operação dessa, a gente também pode fornecer, sem problema nenhum. E só saliento que, nos períodos em que nós tivemos os grandes eventos, ou seja, a Jornada Mundial e a Copa das Confederações, nós tivemos dois decretos excepcionando as diárias. E não só aos policiais. A todos os servidores públicos que trabalhassem nos grandes eventos. Então, não foram só os policiais. As diárias foram em dobro. Então, quando fizerem cálculo, por favor, não esqueçam que essas diárias estavam colocadas em dobro neste período. Esses profissionais, quando são convocados, são 10.600. Eles não fazem falta nos lugares de onde eles saem? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, que não são os 10.600 convocados todo o tempo. Nós temos aí, até mesmo por força do decreto, a manutenção de 1.000, 1.200 convocados permanentemente. com um rodízio. Eles não ficam aqui o todo o tempo. Eles fazem falta, claro que fazem. Só que eles têm consigo, além do ganho da sua capacitação, eles retornam ao Estado com equipamentos, eles levam um legado consigo. Então, o Estado, por fornecer o policial para o governo federal, ele recebe equipamentos, ele recebe capacitação aos demais, porque cada policial que retorna ao seu Estado, ele é um multiplicador daquilo que ele teve de capacitação e aprendizado aqui. Então, nós temos buscado trabalhar com os Estados no custo-benefício. Então, não é uma falta excessiva, porque nós não podemos fazer o cálculo dos 10.600. Os 10.600 são cadastrados e não mobilizados. Secretária, só uma pergunta sobre a operação de Visa Segura, aqui no Gama, que teve início em 2012 e ainda está em andamento. Existe alguma previsão de encerramento dessa operação? Como está o andamento dela? Essa operação já passou por diversas fases. Nós já tivemos operação ostensiva, nós já tivemos operação de bloqueio, nós temos hoje operação da Polícia Judiciária, trabalhando na DRACO, na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Então, essas diversas fases são trazidas através de diagnósticos feitos em conjunto pela Senasp, Força Nacional, e pela própria Polícia do Estado. Então, nós não temos previsão de quando termina, e nem se ela tomará outra roupagem, mas posso lhe garantir que, enquanto ela estiver trazendo benefício, ela permanecerá. A operação de Visa teve um ganho muito grande com relação aos sequestros. Os sequestros nas divisas, nós tivemos meses zerados por completo. Então, acho que só este balanço já fala por si. Secretária, novamente, Felipe do G1. A Força Nacional, ano passado, foi chamada para o presídio de Pedrinhas no Maranhão, caso que ganhou repercussão nacional. Como é que está a atuação da Força nos presídios do país, de um modo geral? A Força tem outros presídios? Tem atuado de forma intensa, exaustiva? Como é que está a atuação atualmente da Força em presídios do país? Obrigado. Veja bem, eu, logo na abertura, lhes disse que a Força tem policiais civis, policiais militares, bombeiros e peritos. Nós não temos agentes penitenciários. A nossa atuação em presídios é zero, até que tenhamos uma crise, e aí não é uma atuação permanente, é uma atuação pontual. Nós somos contingência em Pedrinhas para uma eventualidade, para apoio à polícia local. Muito obrigado. A sociedade de direitos humanos lá de Maranhão, eles falaram que a Força Nacional acabou fazendo mais insatisfação para dentro do presídio, gerando mais confusão, mais conflito. Como é que a senhora vê essa questão das forças? Quando a gente trabalha, a gente incomoda. Uma última questão, secretária. Como é que está a atuação? Quais são as dificuldades da atuação no sul da Bahia, que tem um problema no conflito indígena e a força recorrentemente é solicitada? Tem alguma peculiaridade na questão indígena, especialmente do sul da Bahia? Nós temos 40 líderes aqui do sul da Bahia pedindo uma audiência. Como é que vai ser esse retorno para esse direito? Bom, eu vou falar da parte de segurança pública. A política indigenista não diz respeito à Senaspo, e sim à FUNAI, embora estejamos todos dentro do Ministério da Justiça. Com relação ao sul da Bahia, hoje nós temos em litígio no sul da Bahia 47 mil e trezentos hectares. Temos até então o questionamento, ainda não tem portaria homologatória, nós não temos, nós só temos um laudo, este laudo devolvido agora há pouco pelo Ministro da Justiça para que ele seja esclarecido em alguns pontos pela FUNAI, razão pela qual, por óbvias razões, quando você tem um litígio, com 47 mil hectares, você tem problemas. Mas, devido a esses problemas, nós hoje estamos em apoio às Forças Armadas, porque hoje existe um decreto de lei e ordem, na garantia de lei e ordem, no sul da Bahia. Desde o dia 14, o último é isso, né? Nós estamos em apoio ao Exército Marinha Aeronáutica. Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista coletiva sobre o balanço de operações em 2013 da Força Nacional de Segurança Pública. O Ministério da Justiça prorrogou por mais 180 dias a atuação da Força Nacional em apoio à segurança pública no Rio Grande do Norte e também na região fronteiriça do Acre e de Mato Grosso do Sul. Criada em 2004, a Força Nacional é um programa de cooperação de segurança pública que conta com agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, peritos e bombeiros. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.